Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a tua falta Mas bem longe, muito longe de você Ao seu lado sempre eu fui esquecido O meu amor por você foi tão ferido Nem você e nem ninguém irá saber Se os meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Se os meus segredos vou guardar no coração Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a tua falta Mas bem longe, muito longe de você Ao seu lado sempre eu fui esquecido O meu amor por você foi tão ferido Mas você não vai saber da solidão São meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Graças a Deus você falou que vai embora Até que enfim vai terminar meu sofrimento Felicidade com você não conhecer Há muito tempo eu esperava este momento Toda mulher que tem moral e que se preza Sente vergonha pelo que você me fez Talvez eu sinta a sua falta do meu lado Mas é melhor andar sozinho do que mal acompanhado Talvez eu sinta a sua falta do meu lado Mas é melhor andar sozinho do que mal acompanhado Você perdeu a sua falta do meu lado Grande homem que sou eu Não tenho culpa Pois o nosso amor morreu Daqui pra frente vai viver a sua vida E procure outro bobo Que lhe dê guarida Daqui pra frente vai viver a sua vida E procure outro bobo Que lhe dê guarida Graças a Deus você falou que vai embora Até que enfim vai terminar meu sofrimento Felicidade com você não conhecer Há muito tempo eu esperava este momento Toda mulher que tem moral e que se preza Sente vergonha pelo que você me fez Talvez eu sinta a sua falta do meu lado Mas é melhor andar sozinho do que mal acompanhado Talvez eu sinta a sua falta do meu lado Mas é melhor andar sozinho do que mal acompanhado Você perdeu na sua vida Um grande homem que sou eu Não tenho culpa Pois o nosso amor morreu Daqui pra frente vai viver a sua vida E procure outro bobo Que lhe dê guarida Daqui pra frente vai viver a sua vida E procure outro bobo Que lhe dê guarida Daqui pra frente vai viver a sua vida E procure outro bobo Que lhe dê guarida Daqui pra frente vai viver a sua vida E procure outro bobo que lhe dê guarida Alguém veio me contar que você vai embora Dizendo que já se cansou de viver comigo Não sei qual o motivo desse seu desprezo Se até hoje só lhe dei amor e fui seu amigo Responda, por favor, meu bem, o mal que eu lhe vi Pra você me tirar a chance de ser feliz Meu Deus, o que é que eu posso tão sozinho agora? É verdade, quem assim gosta, vou pra agora É triste saber que não vou mais abraçar teu corpo E estes olhinhos tão lindo não vou mais beijar Tenho medo que você talvez um outro encontre outro E o ciúme que eu sinto é imenso Não posso explicar Se você, meu amor, viajar Eu ficaria louco Devolvo mais passagem, meu bem O por favor não vá Alguém veio me contar que você vai embora Dizendo que já se cansou de viver comigo Dizendo que já se cansou de viver comigo Não sei qual o motivo desse seu desprezo Se até hoje só lhe dei amor e fui seu amigo É triste saber que não vou mais abraçar teu corpo E estes olhinhos tão lindo não vou mais beijar Tenho medo que você talvez Logo encontre outro E o ciúme que eu sinto é imenso Não posso explicar Se você, meu amor, viajar Se você, meu amor, viajar Eu ficarei louco Eu não te conheci Eu não te conheci Na luz negra Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente No meio desta gente Confesso que foi sobre a só pra mim Eu não te conheci Na luz negra Na luz negra eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente No meio desta gente Confesso que foi sobre a só pra mim Eu andava pelas noites com louco Na esperança de uma hora te encontrar Mas agora, meu amor, estamos juntos Essa é a hora de nós dois comemorar Os nossos encontros Neste momento Em seu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento Os nossos encontros Neste momento Em seu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente No meio desta gente Confesso que foi sobre a só pra mim Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente No meio desta gente Confesso que foi sobre a só pra mim Eu andava pelas noites com louco Na esperança de uma hora te encontrar Mas agora, meu amor, estamos juntos Essa é a hora de nós dois comemorar Essa é a hora de nós dois comemorar Em seu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento Cheio de sofrimento Cheio de sofrimento Eu não te conheci Eu não tive infância Eu vendi Eu vendi também Vão vivendo a vida Vão vivendo a vida Até chegar a morte Eu não te conheci Eu não tive infância Eu não tive infância Nem conheci meus pais Eu não tive carinho Eu não tenho pais Eu sou filho perdido Eu sou filho perdido Não nego isso pra ninguém Eu já tive um grande amor Eu já tive um grande amor Mas eu perdi também Por que será, meu Deus Que eu não tenho sorte Vou vivendo a vida Até chegar a morte Por que será, meu Deus Que eu não tenho sorte Vou vivendo a vida Até chegar a morte Por que será, meu Deus Que eu não tenho sorte Vou vivendo a vida Até chegar a morte Esta música Dedicado ao pai, minha mãe, minha neta Rei do nascimento e lindaura Oliveira Marques E o contato para o telefone Shows é 373-1167 Estão vendo esta mulher Bebendo de mesa em mesa Ninguém sabe da tristeza De uma grande traição Que ela tem no coração Todos querem condená-la Todo mundo quer julgá-la Sem ouvir sua razão Ela foi traída E tem alma ferida E não pode esquecer Vive nesta vida Por necessidade E não por prazer Ela é tão boa Que até perdoa A quem lhe condena Talvez Talvez seja isso Que fez Jesus Cristo Perdoar Madalena Ela foi traída E tem alma ferida E não pode esquecer Vive nesta vida Por necessidade E não por prazer Ela é tão boa Ela é tão boa Que até perdoa A quem lhe condena Talvez seja isso Que fez Jesus Cristo Perdoar Madalena Ela é tão boa Ela é tão boa Que fez Jesus Cristo Perdoar Madalena Estão vendo esta mulher Bebendo de mesa em mesa Ninguém sabe da tristeza De uma grande De uma grande traição Que ela tem no coração Todos querem condená-la Todo mundo quer julgá-la Sem ouvir sua razão Ela foi traída Ela foi traída E tem alma ferida E não pode esquecer Vive nesta vida Por necessidade E não por prazer Ela é tão boa Que até perdoa A quem lhe condena Talvez seja isso Que fez Jesus Cristo Perdoar Madalena Ela foi traída Alô galera de Brega Cinego Abraça ele ali no nosso vento Consagrado Rei de Brega Ela foi embora Ela foi embora e não voltou Nem o seu campo de estimação Ela levou Partiu dizendo que não voltaria Nem pretendia saber do que restou Mas como as marcas desse mundo é Qualquer dia ensinarás Essa mulher Irás saber de todos os erros Que me praticou E sentirás do peito carente de amor Irás saber de todos os erros Que me praticou E sentirás do peito carente de amor E eu não fico triste E não dá bola Nem me importa Com a sua indecensão Só sei que qualquer dia em minha porta Ela verá Pedir o meu perdão Um dia que chegar Esse momento De arrependimento Sei que vai chorar Eu sou como todas Aves do mundo Quando perde uma pluma Ganha outra em seu lugar Eu sou como todas Aves do mundo Quando perde uma pluma Ganha outra em seu lugar Ela foi embora e deixou tudo Nem o seu cão de estimação ela levou Partiu dizendo que não voltaria Nem pretendia Sabendo que ficou Mas como as marcas desse mundo é Qualquer dia ensinarás Essa mulher Irás saber de todos os erros Que me praticou E sentirás do peito carente de amor E eu não fico triste E não dá bola Nem me importa Com a sua indecisão Só sei que qualquer dia em minha porta Ela verá Pedir o meu perdão Um dia que chegar Esse momento De arrependimento Eu sei que vai chorar Eu sou como todas Aves do mundo Quando perde uma pluma Ganha outra em seu lugar Eu sou como todas Aves do mundo Quando perde uma pluma Ganha outra em seu lugar Eu sou como todas Aves do mundo Quando perde uma pluma Ganha outra em seu lugar A CIDADE NO BRASIL Perdão Senhor, eu sei que venho pecando Por estar me apaixonando por uma mulher casada Não tenho arrependimento de ferir os mandamentos De vossa lei que é sagrada Perdão Senhor, eu evito esse conceito Me achando no direito de amar e ser amado E o amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado E o amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado Perdão Senhor Pela lei que eu não cumpri Pelo amor que eu escolhi Meu coração quis assim E se esse amor voltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim Perdão Senhor Eu andava amargurando Pelas ruas desprezando Sem amigo e sem carinho E agora essa senhora Já provou que me adora E corresponde ao meu carinho E corresponde ao meu carinho Anderson Cedez O Moral de Alagoas Perdão Senhor Eu sei que venho percando Por estar me apaixonando Por uma mulher casada Não tenho arrependimento De ferir os mandamentos De vossa lei que é sagrada Perdão Senhor Eu imito esse conceito Me achando no direito De amar e ser amado E o amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado E o amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado Perdão Senhor Pela lei que eu não cumpri Pelo amor que eu escolhi Seu coração quis assim Esquece amor Se o bebeiro repousasse Se o bebeiro repousasse Meu coração Sobraria um sentimento O que eu não cumpriu Se o bebeiro repousasse Se o bebeiro repousasse Na palma da minha mãe Sobraria um sentimento O que eu não cumpriu O que eu não cumpriu Se o bebeiro repousasse O que eu não cumpriu O que eu não cumpriu Me arremessar Me arremessando contra o cais Se o bebeiro repousasse Se o bebeiro repousasse Se o bebeiro repousasse Você apareceu em meu quarto Sorrindo, me estendeu a mão Atirou-se em meus braços e me beijou Com emoção Matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em solúcio você me desvia Amor que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam as sonhas Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso sonhar com você Amor como é triste acordar e não te ver Meu bem como é maravilhoso sonhar com você Amor como é triste acordar e não te ver Anderson Simons O Moral de Alagoas Depois de tanto tempo acordando Já cansando de tanto sofrer Essa noite eu dormi Delírio de felicidade Delírio de felicidade Em solúcio você me desvia Amor que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam as sonhas Do meu travesseiro Minhas lágrimas molharam as sonhas 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 Se acordar e não te ver. 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 Não te ver. Se acordar e não te ver. Se acordar e não te ver. Eu não te ver. Eu não te ver. Eu não te ver. Eu não te ver. Se acordar e não te ver. Se acordar e não te ver. Não te ver. Se acordar e não te ver. Eu não te ver. Eu não te ver. Eu não te ver. Se acordar e não te ver. Pois se acordar e não te ver. Se acordar e não te ver. Se acordar e não te ver. Eu não te ver. O que vai se acordar e não te ver. Boa noite, amor de minha vida Preciso, não posso demorar Pois é tarde, eu moro muito longe Minha mãezinha já está em esperar Boa noite, daí hoje um abraço Porque talvez não voltarei mais aqui Porque agora vou te contar minha vida Toda a verdade, porque eu não sei mentir Vou te contar todo o meu passado Eu fui casado, mas não sou comprometido Se eu encontrar alguém que vá me dar valor A quem merece eu serei um bom marido Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa Tudo que eu fiz ela não agradecia Me enganou pra conseguir o matrimônio Infelizmente me fez tanta covardia Aí vai o abraço do cantor mais apaixonado do resto do mundo Adelino Nascimento E dedico essa canção a todos apaixonados do Brasil do resto do mundo Boa noite, amor de minha vida Boa noite, amor de minha vida Preciso, não posso demorar Pois é tarde, eu morro muito longe Minha mãezinha já está me a esperar Boa noite, dai meu beijo e um abraço Porque talvez não voltarei mais aqui Porque agora vou te contar minha vida Toda a verdade, porque eu não sei mentir Vou te contar todo o meu passado Eu fui casado, mas não sou comprometido Se eu encontrar alguém que vá me dar valor A quem merece eu serei um bom marido Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa Tudo que eu fiz ela não agradecia Me enganou pra conseguir o matrimônio Infelizmente me fez tanta covardia Me enganou pra conseguir o matrimônio Infelizmente me fez tanta covardia Me enganou pra conseguir o matrimônio E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto